Manoel Contreras, diretor da Inteligência Nacional, conhecida como Dina Polícia Secreta do Chile da ditadura Augusto Pinochet em 1975 Responde carta do general João Batista Figueiredo, chefe do SNI Serviço Nacional de Informações do Brasil Manifestando da mesma preocupação do general Figueiredo sobre o possível triunfo do Partido Democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1977 Reiterando que também tinha conhecimento do apoio dos democratas a Kubitschek e Letelier e que isso poderia no futuro ameaçar a estabilidade do Cone Sul Concluindo a carta que o plano proposto pelo general João Figueiredo para coordenar as ações contra certas autoridades eclesiásticas e conhecidos políticos da América Latina e Europa contaria com seu apoio Kubitschek morre em acidente de carro entre Rio e São Paulo em 22 de agosto de 1976 e Letelier é assassinado um mês depois em Washington O motorista do ônibus envolvido no acidente que matou o presidente Juscelino Kubitschek, em agosto de 1976, disse que recebeu oferta com uma mala de dinheiro para que assumisse na época a culpa da tragédia Josias Nunes de Oliveira, 69 anos, afirmou que cinco dias depois do acidente foi procurado em sua casa em São Paulo por dois homens e se identificaram como repórteres O acidente sofrido por Juscelino Kubitschek chegou a ser anunciado 20 dias antes do óbito de JK Nas redações dos jornais já corriam o boato de que ele havia morrido Em 1975, o general chileno Manuel Contreras qualificou Kubitschek como uma ameaça Em uma carta enviada ao general João Figueiredo, chefe do SNI Contreras era chefe do Serviço de Inteligência do regime do Augusto Pinochet, responsável pela morte do ex-chanceler chileno socialista Orlando Letelier, um mês após a morte de JK, ocorrida em Washington e atribuída à Operação Condor A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai com a CIA dos Estados Unidos Nas décadas de 1970 e 1980 criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras e eliminar líderes nesses países Montada por iniciativa do governo chileno, a Operação Condor teve no ditador chileno, general Augusto Pinochet, seu grande articulador e o chefe do seu serviço secreto, Adina, o coronel Manuel Contreras, seu executor Era um acordo operacional onde as fronteiras entre os países deixaram de existir para captura, tortura e assassinatos de adversários políticos dos regimes A Operação teve três fases. Na primeira, teria sido consolidada a base de troca de informações entre os seis países-membro A fase 2 foi executiva, quando as ações passaram a troca de prisioneiros e execuções dentro do território dos países participantes do acordo Na terceira, preparou-se a execução de adversários das ditaduras militares sul-americanas fora da América Latina Em setembro de 1977, o jornalista norte-americano Dick Anderson divulgou uma carta redigida pelo coronel Contreras, endereçada ao general João Batista de Figueiredo, chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações do Brasil A carta é datada de 28 de agosto de 1975 e responde carta do general Figueiredo manifestando da mesma preocupação do general com a eleição de Jimmy Carter, nos Estados Unidos E que é do conhecimento o apoio dos democratas com defensores de direitos humanos latino-americanos, entre eles Letelier e Kubitschek O que no futuro poderá influenciar seriamente a estabilidade do Cone Sul e que o plano proposto pelo general Figueiredo para coordenar a ação contra certas autoridades eclesiásticas e políticos da América Latina contaria com o nosso decisivo apoio J.K. morreu num acidente automobilístico em 22 de agosto de 1976 Letelier sofreu um atentado à bomba em 21 de setembro, um mês depois de J.K. em Washington J.K. lutava pela formação de uma frente ampla para restaurar a democracia com o ex-presidente João Goulart que também morreu em 6 de dezembro do mesmo ano, de infarte na Argentina J.K. Lúcio du Moisés J.K. leitura